O juiz responsável pelo caso acatou o pedido da promotora Sônia Maria Piardi e determinou que os serviços do atendimento móvel de urgência voltem a ser de responsabilidade do governo do Estado. Há 15 dias, uma organização social, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, está comandando o SAMU no Estado. Pelo contrato, a empresa iria receber um repasse mensal de R$ 7 milhões pelos próximos cinco anos. Mas de acordo com o Sindicato dos Servidores da Saúde, o repasse é quatro vezes maior do que todo montante que foi investido no SAMU no ano passado. O Estado está burlando a lei da administração pública quando não prevê licitação, não prevê concurso público e ainda eles colocam quatro vezes mais recursos para uma administração privada que tem o objetivo de gerar lucro. Mesmo com a decisão da Justiça, os serviços do atendimento de emergência estão funcionando normalmente. De acordo com o Procurador-Geral, o Estado não tem como voltar a gerenciar o SAMU e deve recorrer da decisão. Não temos condições nem jurídicas nem fáticas de retornar imediatamente ao modelo anterior, em que nós prestávamos diretamente o serviço. Isso coloca em risco a saúde e a vida das pessoas e, em razão disso, o Estado vai entrar hoje no Tribunal de Justiça com um pedido de suspensão desta liminar.